E a nossa rainha da caneta escreveu uma moda que chama Zoom do Zé Rico. E você vai ver agora, no Momento Zoom. O coração parou e uma ave parou de cantar O país assustou e não teve idade pra chorar O céu ficou em festa, até entristeceu A voz que se calou pra nós foi cantar no ouvido de Deus O sertanejo nunca morre porque deixou sua raiz Nessa longa estrada da vida não tem como parar se o povo pede bis Uma garganta de ouro Eterno tesouro pra sempre um mito Cada lágrima que derramou de um funk chorou É um Zoom do Zé Rico Um coração parou e uma ave parou de cantar O país assustou e não teve idade pra chorar O céu ficou em festa, até entristeceu A voz que se calou pra nós foi cantar no ouvido de Deus O sertanejo nunca morre O sertanejo nunca morre porque deixou sua raiz Nessa longa estrada da vida Nessa longa estrada da vida não tem como parar se o povo pede bis Uma garganta de ouro Uma garganta de ouro Eterno tesouro pra sempre um mito Cada lágrima que derramou de um funk chorou É um Zoom do Zé Rico É um Zoom do Zé Rico É um Zoom do Zé Rico Uma garganta de ouro Eterno tesouro pra sempre um mito Cada lágrima que derramou de um funk chorou É um Zoom do Zé Rico É, Lasqueira! Que coisa linda de letra, hein, Fátima? Bem merecido Ela também Ah, ela também dava no bolo? É Cinco autores, né? Mas o livro de Leandro É uma surpresa pra mim, pro pessoal de casa Que eu não imaginei que a Valéria abordasse esse tipo de música Porque ela tá no auge Tudo que toca nesse país na atualidade 80% é da mulher Então eu não imaginei que ela escrevia É, então é tudo tipo, filho Não tem escoia, não É talento burro Escola, né? Escola